Opa Neguinho Opa Neguinho Começando a andar Começando a andar E já começa a apanhar Cresce Neguinho E me abraça Cresce e me ensina a cantar Eu vim de tanta desgraça Mas muito te posso ensinar Mas muito te posso ensinar Capoeira Se quiser Valentear Uma liberdade só posso esperar Opa Neguinho na estrada Opa pra lá e pra cá Vixe que coisa mais linda Opa Neguinho Começando a andar Opa Neguinho na estrada Opa pra lá e pra cá Vixe que coisa mais linda Opa Neguinho Começando a andar Começando a andar Começando a andar E já começa a andar Cresce Neguinho Cresce Neguinho E me abraça Cresce e me ensina a cantar Eu vim de tanta desgraça Mais muito te posso ensina Mais muito te posso ensina Capoeira Posso ensina Se quiser Posso tirar Valentia Posso testar Uma liberdade só posso esperar Opa Neguinho na estrada Opa Neguinho na estrada Um golfe De nada É ora тепonzahl Seremos Tchau.